Inacreditável, o negócio ficou muito feio para o Barba. Lula tá com muitos problemas. Será se ele cai? Vamos falar sobre isso. Também vamos falar sobre as joias. Tem muito petista falando com você sobre as joias. Por que não falar das 400 produtos, coisas, joias que o Lula levou? Vamos falar sobre isso também um pouquinho. Também vamos falar do Moro. O Moro foi colocado em situação estratégica. Por que será isso? Por que o Moro foi colocado em situação estratégica? Será se ele é realmente um globalista? E, claramente, esse vai ser o nosso vídeo de hoje, o nosso primeiro vídeo. Se você não tá inscrito no nosso canal, dê essa força pra gente aí. Inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com todos os seus amigos, joga lá no grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, e vamos que vamos, que tem muita coisa boa pra gente falar aqui. Vamos começar com o Lula e as joinhas. As pessoas estão criticando aí que o Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo. É óbvio, pessoal, que essa situação da joia do Bolsonaro não é nem notícia. Não é nem notícia. Todos nós sabemos que isso não passa de uma cortina de fumaça. Eles querem uma distração para que você não perceba e que não lute pra essa CPMI. Essa CPMI que pode afundar de vez com o Barba. O Barba não quer essa CPMI. Ele precisa criar uma cortina de fumaça. Então eles criam uma notícia que não existe. As acusações ao Bolsonaro é que eles estão dizendo que o Bolsonaro pensou em roubar as joias. O mais interessante é que nós temos dois pacotes de joias. Eu vou falar mais sobre isso com a live de hoje. Hoje, às quatro horas da tarde, temos uma live. Mas basicamente é isso. Em uma matéria, onde o Bolsonaro sim tenha joias, eram joias baratas, sem nenhum valor realmente que viria abrir os olhos das pessoas. Então essas joias o Bolsonaro tem. As outras joias seriam aquelas joias caríssimas que Bolsonaro fez tudo certo. Eles botaram na cabeça das pessoas que, na opinião deles, o Bolsonaro pensou em roubar aquelas joias. Então, aquelas joias que foi tudo declarado e que Bolsonaro não as tem, eles colocaram o nome de 16 milhões. Ou seja, começaram a falar 16 milhões, 16 milhões, Bolsonaro, Bolsonaro, 16 milhões. Aí quando todo mundo começa a cair na narrativa, eles apontam a outra que realmente está com o Bolsonaro, mas não dizem o valor. Em nenhum lugar diz o valor. Por quê? Porque você, as pessoas que são facilmente manipuladas, começam a acreditar que as joias que o Bolsonaro tem também têm um valor absurdo como aquelas. Basicamente é isso. Então todo mundo atacando o Bolsonaro. Agora, cadê a mídia para falar sobre isso? Lula levou mais de 400 presentes da presidência e ainda tenta resgatar obras confiscadas. Por que ninguém fala sobre isso? Mais de 400, né? E tem mais. Em 2016, a Polícia Federal revelou o tesouro da presidência, levado por Lula. Ué, peraí. Então o Lula levou vários presentes? É isso? Então encontrar um cofre cheio de coisas do Lula? Faz o L, galera. Cadê o pessoalzinho com a crítica seletiva? Quer dizer, você critica o que eles disseram que Bolsonaro pensava em fazer. Mas você não critica aquilo que o Lula fez? O que você acha? Por que será, hein, pessoal? É muita canalice, né? Pessoal, você acredita que esse negócio da joia do Bolsonaro é uma cortina de fumaça? Vá no comentário e coloca pra gente, se é ou não, cortina de fumaça, na sua opinião. Vamos lá. Vamos ver essa mensagem aqui. Moro vai integrar a comissão mais importante do Senado. Galera, pensa comigo. Hoje, mais uma vez, vou falar mais sobre isso lá no nosso grupo. Então preste atenção no que a gente vai fazer. Quatro da tarde volta na nossa live. Mas olha aqui. O Moro está no lugar mais importante do Senado. O Moro é um globalista. E o Moro, como um globalista, obviamente que ele está com o Pacheco, obviamente que ele está com o Alexandre de Moraes, obviamente que ele está com o STF, obviamente que ele está com todo o sistema. Ainda que se mostre brigando com o STF, na verdade, são da mesma grupo, o grupo do globalismo. Então ele é um globalista, foi colocado em posição estratégica para também bater no Lula. Como um globalista, ele é um inimigo do Lula e vai bater no Lula. Mas você tem que observar o que eu vim falando há algum tempo já. Os globalistas que tinham o Moro como a terceira via, tinham o Moro como o grande herói, o Moro foi mostrado o mundo todo, quiseram levantá-lo. Mas como ele não foi uma pessoa muito popular, o que aconteceu? Acabou eles colocando o Lula como o chuchu. Claro que o Moro, como globalista, também fez muitas coisas para atacar o Lula, etc. Então é aquela coisa que eu falei para vocês no final do dia, nós conservadores vamos nos unir muitas vezes com globalistas para bater no comunismo, porque o comunismo é muito pior do que o globalismo. E o mais importante de hoje é essa matéria aqui, que a gente vai ter um papo sobre isso agora. Vamos lá. Deputado do Maranhão retira nome da CPMI do 8 de janeiro. Olha isso aqui. Quem não tirar o nome da CPMI não terá verba, diz Zé Trovão. Governo nega a fala em diálogo. Então o governo Lula nega, o Zé Trovão disse que sim, o governo falou. Nós temos um boato por aí dizendo que o Lula está fazendo um mensalão 3.0. Já temos um deputado chamando, fazendo queixa na PGR sobre esse mensalão 3.0, onde o Lula tenta com 60 milhões comprar, então, os deputados. Me parece que alguém está falando de 3 milhões por deputados, outros falam 13 milhões por deputados, mas muitos estão dizendo que o Lula, com toda essa grana que ele tem, ele está comprando, lembre-se que o Lula falou que ele herdou uma economia que totalmente destruída, que não tinha 25 reais. E olha, ele tem milhões e milhões comprando deputados. Você acredita que o Lula realmente está fazendo o mensalão 3.0? Vai no comentário e coloque para a gente. Mas vamos pensar aqui. Olha essa matéria aqui que nós temos aqui. Olha essa matéria aqui. Vamos pegar essa matéria aqui rapidinho. Olha isso aqui. Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui para você entender o que a gente está falando. Olha isso aqui. Só que eu já fiz um vídeo sobre isso. Em verde são os deputados, em azul são os senadores. Então, você está vendo aqui. Olha como é que vai saindo. Vai subindo aqui. Isso aqui são as pessoas que assinaram. Então, você vê vários deputados, vários deputados. E aqui você vê em vermelho. Chiquinho Brasão. Retirou. Tirou o nome da CPI. Olha isso aqui. Pastor Gil, do PL. Retirou. E você tem o Célio Silveira. Retirou. E aí, você tem o Milton, que aderiu agora, o Luiz, o Júnior, o Celso e o Luciano. Então, três saíram e cinco entraram. Fábio, mas o que você está falando? Qual o seu ponto? Cara, o meu ponto, ele é muito simples. Mesmo com todo o dinheiro, mesmo com toda a vontade de comprar, mesmo com tudo de errado que o Lula está fazendo, o Mensalão 3.0, ele só conseguiu comprar três. Três deputados. Galera, com toda essa grana, com toda a canalice, com todo o poder, ele só conseguiu comprar mísero, míseros, três cafajestes, canalhas. Três. Eu venho falando para você há muito tempo que seríamos uma oposição forte. Tenho falando para vocês há muito tempo que nós vamos bater de frente com essa galera. E eu dou parabéns aos deputados que mesmo com muita, mas muita perseguição, com muita tentação, com muita sacanagem desse governo Lula, eles estão firmes e fortes. E somente três caíram nessa jogada. Isso mostra uma coisa inacreditável. O negócio está feio para o Lula. Ele está sofrendo. Ele sabe que não tem o que ele quer. Ele não conseguirá passar as leis que ele quer. Vai levar muita porrada e muita coisa boa vai acontecer para nós, conservadores. Galera, não esqueça que hoje, às quatro da tarde, nós teremos a nossa live importantíssima para falar sobre tudo o que está acontecendo. É muita coisa. Não perca o desdobramento de hoje às quatro horas da tarde. Tá bom? Deus abençoe a todos. Um abração. Te vejo às quatro da tarde.